Canal Clinicando apresenta Coronavírus Uar Episódio de hoje Passeando na Rua Olá! Sou eu de novo! Eu tô achando aqui a rua muito vazia Por que será? Você não quer vir na rua comigo? Eu preciso de pessoas Sabe? As pessoas elas servem para eu arranjar um abrigo Eu não posso ficar na rua assim tomando esse sol Esse sol é escaldante Eu gosto de frio Sabe frio? Tipo 12 graus Até 12 graus Passando disso Eu não gosto Queima minha pele! Eu preciso de pessoas Para ficar escondido do sol É Sabe? Eu também preciso de pessoas Para me multiplicar Eu não consigo fazer isso sozinho Eu preciso das células das pessoas Para eu multiplicar É E outra coisa As pessoas para mim Funcionam como transporte público É Eu uso as pessoas Para poder viajar De um lugar para o outro E ficar escondido E de repente Eu saio delas E troco de Transporte público Hihihihi Eu estou achando as ruas muito vazias O que será que está acontecendo? Se ficar assim Eu vou morrer Eu não quero morrer Eu preciso de pessoas Bom Vou sair daqui Antes que eu me queime Até a próxima Peraí que está vindo uma pessoa aí Ela está correndo Eu vou ver se eu consigo alcançá-la E usá-la Como transporte Hihihihi Até a próxima Tchau Tchau